Bom dia a todos. O palestrante de hoje é o Alfer Gustavo Hernández Posada, que nos falará sobre alguns cálculos de categoria torcida. Pode começar. Ok. Bom dia para todos. A palestra hoje tem como objetivo fazer alguns cálculos de categoria torcida. Mas como algumas pessoas não estão familiarizadas com esta categoria como Logitech Antoine, vou começar falando sobre como ela está definida. E, mas, naturalmente, não vou aprofundar nesta parte porque o objetivo é fazer ou mostrar algumas ferramentas para fazer os cálculos. Então, antes de começar, quero me disculpar porque o meu português ainda não é muito bom, mas vou tentar falar devagar para darme a entender. Ok. Então, o primeiro conceito importante para a definição de categoria torcida é o conceito de fibrado vectorial. Então, o fibrado vectorial é, basicamente, uma função, um mapeo sobre o objetivo, que aqui chamaremos P, de E a B. E, aqui, E, será, o chamaremos como espacio total e B como espacio base. Então, este fibrado vectorial, basicamente, tem duas propriedades. Uma é que para cada ponto da base, a imagem inversa, é um espacio de dimensión n, complexo. E aqui, nesta apresentação, todos os espacios vectoriales serão complexos. Então, antes, não vou falar complexo, complexo, complexo. E outra propriedade importante é que este mapeo é localmente triviado. Isto que significa que, dado um recubrimento da base, a imagem inversa, em P, de um aberto, é um homomorfo a esse aberto, produto cartesiano, com B. Agora, este homomorfismo, em cada fibra, é lineal. Ok, então, as propriedades importantes, ou operações que se podem fazer com estes fibrados vectoriales que vamos usar, é a operação de suma directa ou suma de Winnie, e o produto de dos fibrados vectoriales. Então, a suma é um fibrado vectorial, onde as fibras são asumadas fibras, e o produto de tensão é um fibrado vectorial, onde as fibras são também um produto de tensão das fibras, dos fibrados iniciales. Outros exemplos que são importantes para a apresentação de fibrados vectoriales, é o fibrado trivial, onde o espaço total é um produto da base, com um espaço vectorial de dimensão finita, e aqui é um mapeo sobre o ejetivo, é a proyección sobre a primeira componente. Outro exemplo que será importante para a gente mais adelante, é o fibrado lineal canónico ou tautológico, que está definido onde a base é um espaço proyectivo. Aqui há a definição de espaço proyectivo que vamos usar, é o espaço de 100 e mais 1 de dimensão 1. Então, aqui, este fibrado vectorial tem como espaço total elementos que são pares, onde o primeiro elemento é um espaço, um elemento, de espaço proyectivo e a segunda componente, são vectores que pertenecen a esse espaço que elegí na primeira componente. Naturalmente, com este fibrado tautológico, eu posso fazer uma espécie de fibrado ortogonal, que está definido da mesma maneira, mas, nos pares a segunda coordenada, não tenho um vector que está no espaço da primeira coordenada, mas, um vector ortogonal, ou espaço da primeira coordenada. Uma propriedade que vamos usar mais adelante, deste fibrado tautológico, é a seguinte. Em particular, vamos usar o CP1, que é isomorfo S2. A propriedade que vamos usar é que é um produto de este fibrado tautológico, mais um fibrado triviado de dimensão 1, e isomorfo A a suma de este fibrado com o mesmo. O isomorfismo entre dois fibrados vectoriales é um homomorfismo entre dois espacios totais, que faz que este diagrama conmute. Além disso, este homomorfismo também tem uma condição que restrito a fibra é alineado. E, já com a definição do isomorfismo, podemos tomar uma relação de equivalência e tomar clases de isomorfismo que se não é alineado. Ok, desculpa. Acho que não tem os sites. Não estão aparecendo os sites. Não estão aparecendo? Não. Ok. Segundo. Vou apresentar de novo para ver se aparece. Também estão aparecendo, não? Está aparecendo. Está aparecendo? Sim. Está aparecendo? Amém. 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 Que os otros están, vean, entao acho que, vou continuar en una parte que he estado, porque ya está familiarizado con esta parte. Ok. rip3. Tabo estaba en la definición dizomorfismo que podia tomar las clases dizomorfismo con los fibrados vectoriales. Ok? Então, quando essas clases de isomorfismo de fibra dos vectoriales, quando tomo dimensão n, vou chamar como vet n, e a união de todas essas clases de todas as dimensões, vou chamar vet d, mas não vou discriminar qual é a dimensão. Ok? Então, algumas propriedades que serão importantes para usar deste vet é que, este vet é um monóide, com a suma de Winnie que falamos antes e o fibrado vectorial trivial de dimensão 0, será o 0 desse monóide. Além disso, se pode ver que este vetor B, em realidade, é um funtor da categoria de top, da categoria de monóides, e é um funtor contra variante usando a seguinte construção, que é o pullback. Então, dado um fibrado, B, e uma função de A da base, que chamaremos F, o pullback está definido como pares de A cruz E, tal que a imagem por F e P sejam iguais. Outra propriedade importante é que, se eu tenho um fibrado compacto, e eu tenho dois funções homotópicas a base, então os pullback são isomorfos. Também se eu tenho um fibrado compacto compacto, esse fibrado vectorial tem uma espécie de complemento, que é outro fibrado ortogonata que, a suma dos espacios totais, é um fibrado trivial. Agora sim, podemos definir a categoria, ou casero, e para isto precisamos também da definição de isomorfismo estabele, um fibrado, dois fibrados, são estabelemente isomorfos, e existe um fibrado vectorial de dimensão n, para que se cumpre a ecuación dois. E com isto, podemos definir a categoria, ou o punter casero. A categoria está definida para espacios hausor e compacto, usando este punter vento, esse que é B de X, é um monóide. Então, a categoria está definida como a construção de Grottenby, que passa a completação desse monóide a um grupo. Esta construção é similares quando se obtém os enteros a partir dos números naturais. Então, por outras palavras, o que quero dizer é que os elementos da categoria, ou este casero, são diferenças de clases de isomorfismos de fibrados vectoriais. Não vou escrever os soportes para denotar as clases, para não ter um exceso de denotação. Mais centavos são diferenças, e estas diferenças são equivalentes se as sumas cruzadas são estabelemente isomorfismos. Agora, a estas diferenças posso assinar uma estrutura de anil, dando a multiplicação em forma distributiva como está na ecuação quatro. Então, assim, tenho esse casero que é um anil. Então, dois exemplos que serão importantes para os cálculos serão a categoria do ponto e a categoria do S2. Então, a categoria do ponto, pode ver facilmente porque os segurados vectoriais sobre um ponto são todos triviários. Ou seja, que o B do ponto se pode colocar em correspondência objetiva com os naturais, e ao fazer a completação fica os enteros. E o casero do S2 será calculado mais adelante, mas se calculará a estrutura do grupo. A estrutura da anil é um pouco mais longa de calcular, e no momento que a gente faz para os cálculos, a partir dessa estrutura da anil conseguir outras estruturas da anil. E aí, outro conceito que é importante para definir os outros grupos de categorias de outras dimensões, é o conceito de categorias reducidas, que se define como kernel de função FIG. Esta função FIG se define como, dado um ponto destacado de CHIS, então, eu posso fazer a restricção da categoria em CHIS a categoria do ponto. Toda esta restricção, a chamaremos FIG, e a categoria reducida, realidade, é o kernel desse FIG. Umas propriedades importantes será que a categoria cinde, com respeito a esta categoria reducida, ou seja, a categoria de CHIS é isomófora da categoria reducida, suma e recta com Z. Também vemos que a categoria é um functor do top a grupo, a categoria de grupos, que é contra variante. Esta é indicadora, e também que é a variante de fomotopía. Ok, então agora vou definir os grupos de categoria para outros graus. Então, para isto, preciso de esta definición de produto SMASH. O produto SMASH é um cociente entre o produto cartesiano e a unión por um ponto. Aqui, ao igual que a categoria reducida, em realidade, eu posso olhar que essa categoria reducida, ou este produto SMASH está definido não em top, mas em turn mais, porque a cada espacial topológico estou tomando um ponto destacado. Um caso especial deste produto é quando eu tomo CHIS ou uma das componentes como este cociente para ter como ponto destacado a fronteira. Então, uma propriedade é que o produto N copias ou N factores de produto SMASH de S1 são um cociente a S1 e a anotação de S1 produto SMASH com CHIS é S1 CHIS Quando eu faço o produto SMASH de S1 com um espaço, isso também normalmente se chama a suspensão reducida. A definição da categoria relativa e a categoria reducida para dados negativos, a categoria relativa para grados negativos e a categoria norma para grados negativos está definida em termos da categoria reducida e de cociente. Não vou aprofundar nesta parte porque somente vou usar esta última parte mais adelante em algum cálculo. Ok? Então, outras propriedades da categoria como categoria como lógica é que dadas as inclusões esta inclusão I e esta inclusão J J e outra entao os mapeos inducidos faz que esta secuencia seja exacta. Esta secuencia também se tem para o caso que seja categoria reducida e ao igual que a teoria como lógica singular juntada se pode inducir uma secuencia exacta longa do par que a teoria aqui este par claramente pois Y é um conjunto de Chis e ambos são compactos. E outra propriedade importante que precisamos da categoria é o teoria da periodicidade este diz que um grupo de categoria isomorfo ou um grupo de categoria do grado dois vezes menor ou dois vezes maior e por isso contado con isto ou posso definir con este teoria ou posso definir ou completar a categoria para todos os grados e lembran só definir as categorias para dois lados negativos e também este teoria facilita a forma de olear a secuencia longa do par porque só se precisa olear este diagrama que é exacto que é como a mesma versão da secuencia exacta longa Agora a secuencia exacta longa que en realidad já sabemos mais é esta sucesión de mares esta secuencia exacta longa de mares de torre aqui o que se faz é uma descomposición de hechiz en dois abertos e se obtém esta secuencia exacta longa igual a que se tem para como lo llevo agora esta também esta secuencia de mares de torre também se obtém quando u sub 1 e u sub 2 son fechados se o chefe é compacto agora que estaremos temos aqui que também tem a comologia singular mas não é uma fórmula que decumple todas as teorias comológicas é a fórmula de cunha que neste caso vamos a tomar quando a categoria de y é livre então temos estizomorfina que é o produto das categorias e a categoria do produto este produto que temos na esquerda é um produto gravado ou seja olhando a categoria como uma categoria comológica que é z2 gravada mas temos uma prioridade ok agora vamos a olhar o espectro que se tem para a categoria como teoria comológica primeiro precisamos a definição de um operador de fred um operador de fred um operador acotado entre um espaço de fílber separado também complexo então os operadores de fred sim o kernel e o co-kerner são de dimensão finita então com esta definição o teño o teorema do isomorfismo do índice que o índice está definido desde o índice então este diz que existe um isomorfismo entre a categoria de chis e a classe de biomatopía de funciones de chis ao espaço pret aqui estou tratando certos detalhes de que teoria estou dando de que topologia estou dando para pret com mais como falo para você no fundo nesta parte porque me interesa aparte dos cálculos ok então isto diz que pretzion e o espaço de lazo de pretzion vão ser um espectro para a categoria quando o espaço não é house door nem compacto então se usa esta relação precisamente para definir a categoria ok agora com o animo de construir a categoria torcida vou dar uma acción sobre esse espectro neste caso vou dar uma acción sobre pretzion que se estende naturalmente ao espaço do lazo de pretzion então primeiro precisamos definir UH 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 é o espaço de operadores unitarios de H que H é o espaço de gilpa separable que definimos em um de positivo anterior e PUH ou cociente de UH com U1 U1 são também operadores que se definem como multiplicação por um número complexo unitario então acción primeiro vamos a definir uma acción de UH em pretzion então esta acción está definida como se mostra aqui por pela conjugação está definida porque os elementos de UH são somotrizmos e tem o inverso agora o que vamos a fazer é fazer esta mesma acción com o elemento de UH multiplicado por um operador de U1 como este operador de U1 se conmuta en todo o que o que a gente obtém é que é que esta acción no se ve afectada por multiplicación de elemento de 1 ou seja que en realidad esta acción por conjugación de UH induce na acción de UH en frente também para conjugação claramente ok então agora eu vou definir a categoria torcida então os torcimentos da categoria estão dados em termos de o grupo de homologia H3 de chis então com coeficientes menos enteros então H3 de chis por que? porque este representa um espaço clasificante para UH e então como obtenho esta parte então eu sei que o H3 de chis se pode expresar com respeito ao espectro da homologia que seria KZ3 então H3 se pode expresar como classe de motopía de funciones de chis ao KZ3 ao KZ3 se ve como B2 de un KZ1 ou B de un KZ2 então eu tenho que se este é isomorfo A B de P1 H significa que P1 H é un KZ2 pero esto por que? porque eu tenho que un KZ1 é O1 O1 é um modelo para un KZ1 então eu tenho unha acción libre O1 en UH e UH é o contrato ou seja que eu posso formar un Fiburado con o cociente de esta acción e este cociente entado como UH contractil tenho que esto é un B1 entado este B1 en realidad é este cociente que foi o espacio base de ese Fiburado que escolhi e este é precisamente o PUH a definición de PUH ok então para construir a categoría torcida o que faço é primeiro teros ou o Fiburado que me daba o espacio clasificante de PUH que é que me clasifica todos os Fiburados PUH principais faço asociado con Fret ou lazos de Fret dependendo de qual seja o grado que eu preciso da categoría torcida con mi clase de H que habíamos oleado que se pode ver como clases de homotopía de funciones de Hechiza PUH paso ou pulva que definimos antes e a este Fiburado vou chamarlo como F0 de H cuando paso asociado con F1 de H cuando paso asociado con espacio de Lazio la categoría torcida se define como las clases de homotopía das eso es de chis a esos espacios que define ahora F0 de H y F1 de H para otros grados se obtienen fácilmente por la periodicidad por el tema de periodicidad y el hay más propiedades que usaremos de la catedral torcida no todas usaremos más que son importantes es que si o torcimiento corresponde a clase nula en toda categoría isomorfa torcida isomorfa normal también se tiene que la categoría torcida es un módulo sobre la categoría normal y tenemos un producto exterior en la categoría torcida definido de esto y también tenemos que esa categoría torcida es un punto de contra variante donde se obtiene una función de hechiza y se lo se tiene esta función inducida y otro cimento pues también la función inducida en la clase en H3 esta teoría torcida también ten sucesión de mayor viatori que también esto vamos a usar más adelante más vamos a usar uno caso donde voy a pegar una descomposición en dos subconyuntos fechados en dos subespacios fechados ok entonces ya esta con esta completa primera parte de la presentación una visión así de la categoría de torcida así que es bastante rápido poco más acho que con esa parte general se puede tener como un contexto para entrar en esta parte de los cálculos estado como va a ser estructura de esta parte de los cálculos primero voy a hacer un cálculo de catoria normal luego voy a hacer un mismo cálculo pero para que vea como aparte de la catoria normal luego voy a hacer un cálculo de c3 torcido más adelante voy a hacer un voy a presentar un teorema que facilita cálculos para ciertos espacios y por último voy a hacer cálculos para usando una secuencia espectral de cero ok entonces comencemos esta parte con el cálculo de cero para hacer cálculo de catoria voy a usar la sucesión de mayor vetórico voy a hacer la descomposición de cero en los hemisferios fechados que sea cero juntado a secuencia salta longa mayor vetor y fica de este jato normalmente un morfismo que será como lo determinante o el morfismo clave para esta parte es morfismo i como si t claro que como esta intersección de estos espacios entre fisa descomposición el t en una inclusión en la primera componente que us a mo y sum una inclusión en la segunda componente y en todos morfismos y estrella estrella 1 y estrella 2 son los morfismos inducidos porque la contravariante y morfismo y estrella en realidad es a diferencia de ok otra cosa importante aquí es que por ejemplo estos espacios estos hemisferios son contractes esta categoría es un mor para categoría de punto y también como S2 es unión S0 es unión de dos puntos disyuntos y esta materia como lógica cumple la suma aditividad y octavo vamos al siguiente que o casero es suma direita de z más z y o casero de 1 va a ser isomorfo o z también o sea ya que este morfismo i va de a suma directa de z más z a z más z y va a ser definido de este j tope la diferencia o con esta definición es claro que o kernel son los enteros ahora con la parte de uca 1 lo que acontece voy a usar la definición de uca 1 que mostré antes en todo sería uca 1 do punto es la categoría reducida duca cero de los productos más de según con un punto o se puede pensar como suspensión reducida do punto que el mismo punto en cero do punto en los enteros y reducida pica cero entao esto de aquí serán cero y también la aditividad y cacer un tal es la secuencia tromba fica este y entao que tenemos aquí pues si es una secuencia exacta lembran que sería que la imagen de un motrismo es el kernel de un motrismo que sigue con esta secuencia potenio que esta función es selectiva esta función inyectiva entao k1 dc1 evoco kernel de esta aplicación y k1 dc1 evoco kernel de esta aplicación entao ya obtive antes que okernel de esta aplicación es z o sea k0 dc1 es z y también es claro que okernel la imagen de z más z cocientado con esta imagen también es z ahora para el cálculo de la categoría de z 2 hacemos la descomposición de z 2 y obtenemos esta secuencia mayor vector y aquí tenemos la ventaja en que ya calculamos o k0 de z 1 o k1 de z 1 y tenemos la misma parte que este hemisferio son contractis entonces esto fica cero esto fica z más z y calculamos anteriormente el k0 decimón el z entonces 1 y va de z más z a z definido y es fácil ver que el kernel de este morfismo inducido a cada estrela es z ahora para alguna forma que se tenga así rápida para calcular esto k0 de z 2 es usando o k1 de z 1 etc entonces que por definición esto es o k0 reducido la suspensión reducida o productos más de z 1 con s 2 y a suspensión reducida a categorías reducidas de z 2 eu sei que la categoría asciende a través de esa categoría reducida en tau esta es z por esto más z en todo la categoría de z 2 pica z más z como cero ahora como esto es cero esta secuencia se torna esta eu sei que este último es sobre lectivo o kernel de esta más es fácil ver que esta función i ten como imagen z o sea que o kernel es cero o sea ok 1 dc 2 es cero y como ya oscime antes que ok 0 s 2 es z más z en realidad esto se puede hacer inductivo solamente ok 0 y ok 1 de todas esferas aquí estaba catoria las esferas pares y y acá está catoria las esferas un par acá faltó un más un más estas son las esferas un par ok ahora vamos con catoria torcida de c3 entonces también procedemos de un mismo lleto hacemos descomposición en fechados y obtenemos esta secuencia mayor de tori más ahora las categorías están torcidas entonces acá una cosa que tenemos que ver es que objetivo normalmente cuando se tienen estas cálculos con mayor de tori es intentar usar que las descomposiciones sellan espacios más fáciles en este caso estas descomposiciones son espacios contractes esto significa que cuando un paso por ejemplo a clase de h3 de esos espacios contractes pues va a ser una clase nula igual acontece aquí de s2 la clase de h3 o la tercera clase o como lo y a s2 pues es 0 ya que dos torcimientos son triviales igual aquí con ocaún igual con esto entonces para hacer este cálculo lo primero que voy a hacer es hacer una trivialización de estas categorías torcidas a categorías normal entonces voy a llamar P o fibrado proyectivo asociado a clase de torcimiento entonces como falei antes este P pues está definido en X que en este caso X es S3 más como hicimos una descomposición este fibrado proyectivo se puede restringir a esos hemisferios entonces puedo hacer una trivialización de cada uno de ellos con un fibrado trivial agora esta trivialización voy a chamar para D3 más alfa para D3 menos beta aquí también voy a obtener estos nombres y estas trivializaciones para cuando paso a trivialización no solo del fibrado proyectivo que es el P o H principal sino también de los fibrados asociados con pre alguna notación que voy a usar por facilidad es que cuando uso otorcimiento en termos de la clase de cumulación va a usar esta notación más cuando uso otorciamiento en termos de espacio proyectivo que esa clase induce va a usar esta notación porque va a fijar muy todo lenguaje no fijar ok el primero que va a hacer la trivialización de esto sí voy a trivializar y subo en todo trivializo por ejemplo voy a trivializar este voy a trivializar este hemisferio con alfa porque es el más más también puedo trivializar su espacio que es delante del sexo también lo trivializo con alfa acá fijan las categorías torcidas más el torcimiento trivial y por la propiedad que vimos antes esto corresponde o isomorfo a categoría normal este y en términos de la trivialización también corresponde a la restricción ahora esto tiene un problema porque el es Obrigado. Obrigado. ok então eu falo para mim que eu fico em esta parte de existir um problema eu falo para você que existe um problema porque eu posso fazer trivializações em diferentes hemisférios, uma trivialização faz com alfa, uma trivialização faz com beta mais uma intersecção, eu tenho que fazer uma escolha de trivializar com alfa ou trivializar com beta então se eu escolho trivializar com alfa, então esta parte do diagrama não vai conmutar então para corrigir isto eu uso esta função de corrigir que se chama fit, então o que eu vou fazer agora é describir melhor esta fit para conseguir fazer o calco então esta função fit suponemos que eu vou fazer a trivialização também da intersecção com beta e também tenho a trivialização com alfa então esta função fit tem que fazer este diagrama como tal então para isto uso esta função que vai ser nossa fit eu vou definir como beta menos 1 composta com alfa então agora o que vamos fazer é descrever melhor esta composição então para isso preciso descrever melhor o fibrado projectivo por esse fibrado projectivo em termos da função de transição então eu tenho esta parte aqui que é a terceira classe de acumulagem é o conjunto de clases de mutuopía de S3 na caseta 3 que já falamos antes este S3 se pode escrever como produto smash de S1 com S2 agora como isto se vê como uma suspensão reducida ou posso usar o adjunto então passaria essa suspensão reducida como espacios de lazos de BPUH então o espacios de lazos se cancela com AB e fica que isto isomorfo a a classe de mutuopía de funciones de OS2 APUH que isto IPUH é um modelo para KZ2 então precisamente estas clases son isomorfas a H2 y TS2 que conhecemos que também é Z então o que quer dizer isto? que a cada fibrado projectivo ou posso asociá-lo ou a cada torcimento ou posso asignar uma classe de H2 e TS2 é conhecido também que este H2 e TS2 está em correspondência com os fibrados lineais que se tem que se tem sobre este S2 que é o intercept SAM que quer dizer isto? que pk vai ser um fibrado asociado a nfk da classe e a este pk posso asociar nfk que corresponde a uma classe de H2 este fk é claramente uma função ou uma classe ou mutuopía de função de S2 APUH então fará para vocês que isto é como a função de transição e posso identificar o fibrado projectivo com a construção onde tem os fibrados triviais sobre os hemisferios e colores com esta função de transição deste jeito eu estou usando essa definição do fibrado vectorial então vou fazer explícito alfa e beta nesses termos nesses termos então tenho aqui esta classe e o alfa identifica com o par correspondente a esta classe igual ao beta mas eu sei que o beta menos 1 composto com alfa e na intersecção acontece que está afetado pela função de transição aqui esta função de transição tenho a menos 1 porque quando eu defini no diapositivo anterior esta vado e vado positivo do hemisferio positivo que chamem positivo ao hemisferio que chamem negativo mas aqui como este beta vai ao contrário beta menos 1 alfa vai ao negativo positivo então vai ao menos 1 isto acontece nos torcimentos agora isto inducido na categoria o que faz que uma classe de casero de S2 ouem que aqui tem um torcimento trivial ou seja que isto isomorfo a categoria normal assim no um produto entre esse fk ao menos 1 cruz esse produto com essa classe de H2 este produto é o produto precisamente que eu assim na categoria quando falava tem uma estrutura neo com um produto distributivo também não sei que este fk corresponde a uma classe de H2 ou seja que em realidade o que eu tenho aqui é um produto de um fibrado lineal com o fibrado que corresponde a H2 aqui estou falando de fibrado mas em realidade é uma diferença formada de clases de fibrado mas para a ideia isto funciona então agora sim vou fazer o cálculo de esta parte então eu sei que busca 0 de H2 então esta forma em realidade é esta forma multiplicativa agora vamos fazer para você que o grupo era Z mais Z efectivamente como grupo isto isomorfo Z mais Z mas aqui tem uma estrutura do produto que preciso para poder conseguir fazer esta parte então que corresponde então isto é o cociente do anew de polinomios com uma variable t com coeficiente em Z cociente cociente con este con el ideal gerado por este polinomio então este cociente en realidad me dá polinomios de la forma A mais BT A corresponde a figurados lineais e o T o que corresponde é o figurado tautológico que eu falei para vocês na segunda diapositiva e que eu falei que eu vou usar uma propriedade destacada no caso onde o espaço proyectivo era Z de dimensão 1 que era isomorfo Z2 precisamente este T é esse figurado tautológico e cumple essa propriedade que era que T ao quadrado mais 1 é igual a 2t então aplicando isso iteradamente também para o caso positivo para o caso negativo obtenho que fk corresponde a T ao quadrado mas como eu tenho o menos 1 então corresponde a 2 inverso que é T ao quadrado menos k e então usando essa propriedade que para vocês este T ao quadrado en este anel se converte em isto ok e então então já com este com este eu posso definir essa i que é essa parte importante então i vai de Z mais Z a este neo onde este par está definido este jeito está multiplicado por T ao quadrado menos k então eu sei que é isto e eu posso fazer a multiplicação eu posso fazer a multiplicação eu posso fazer a multiplicação de isto aqui e em realidade estas são aí tem uma sutileza que esta parte de sol polinomio este polinomio e ok aqui se faz esta multiplicação fica este jeito e mais com isto é fácil ver qual é o kernel que o kernel nesse caso é 0 e posso escribir essa sequência de maiores vectoris deste jeito então o primeiro que se pode ver é que o que falei para vocês que este C dois da classe de H3D este C dois é triviado então isto é categoria normal mais o K1 C dois probamos que é 0 isto fica 0 isto fica 100 e e esta primeira funcione entao fica inyectiva a última fica sobre entao isto o kernel de i esto o kernel de i mas já sei que o kernel é 0 e aqui o K1 pois o K1 o K1 o K1 o K1 que está multiplicando F1 que o K1 que o K1 quer dizer isto que esta categoría torcida com qualquer torcimento não nulo, de esse 3 é 0, e o K1 também tem o torcimento a Gap, dependendo que a Gap, que elemento dos enteros tome, vai ficar Z sobre esse elemento entero que toma, ok? Então, um teorema que se pode obter, que teve Jardim e Mickelson, para fazer certos cálculos, é o seguinte, este teorema funciona somente para quando obtenha espacios que se hayan produtado, produtado de segundo, com alguma variedade, e também faz o cálculo de categoria torcida, dá uma fórmula para esse cálculo, mas esse cálculo não funciona para todas as clases de H3 de este produto, sim, não somente para as clases que se obtem como uma descomposição em um produto K de H1 de S1, em realidade, é do gerador de H1 de S1, com a classe de H2, ou seja, a segunda classe comunologia de M, que como a segunda classe comunologia está asociada a um fibrado lineal vectorial sobre M. Então, a fórmula, o que diz, é que eu posso obter este produto a categoria torcida de este produto, como um grupo de extensão por estes dois conjuntos. Um esboço da prova, se faz a sequência de maior vectoris, ou em que essa sequência em categoria torcida, mas se faz umas trivializações, porque existem essas trivializações, este M pode ser de qualquer dimensão, mas como a classe que estou escolhendo é um produto entre uma classe de H1 da primeira componente e uma classe de H2 da segunda componente, aqui como a primeira componente, ao descomponerla fica contrátil, então essa classe de H1 fica trivial, então o produto dessa classe trivial de H1 com uma classe não trivial de H2 fica uma classe trivial de H3. Então, estas partes, estas categorias, já não têm a parte torcida. Então, com isto em mente, eu posso dizer, ah, ok, então o casero fica a imagem de este C com o kernel de esta função. Aum, que é o que eu tenho escrito aqui. Então, a categoria, por exemplo, no caso casero, é o grupo de extensão da imagem de este C com o kernel de esta função A1. Para ter tudo em termos de a função A, então eu sei que a imagem deste C0 é o kernel deste A0. Então, com isto, eu posso definir ou discriminar este A de um jeito similar a como se fez na demonstração anterior. E, ou no cálculo anterior, e vejam que isto fica como também um produto com um fibrado vectorial lineal. Se eu quero ver isto como clases de fibrado lineal, de fibrado D3. Ok, isto é um esboço da prova. Eu tenho dois exemplos de esta aplicação deste teorema, mas acho que vou passar eles muito rápido, e para alcançar a fazer alguma parte da sequência deste T3, porque já dá bastante tempo. Ok, então, um exemplo de aplicação deste teorema é quando tomo a variedade como esse dois. Então, aqui coloquei como um resumo de resultado para que a gente se possa ler. Então, o problema é que essa categoria, calcular a categoria do produto, desse espaço de produto, se reduz a conhecer a categoria da variedade M que a gente está usando. Então, a variedade M como esse dois, eu já conheço a categoria de esse dois. Então, igualmente, pego a Holanda, a Holanda é uma classe de H2, já tenho a mesma propriedade que antes. Então, o que eu tenho para calcular isto é que tenho que multiplicar um elemento de essa categoria com a Holanda. Então, igual, faço isso por multiplicação e obtenho que esta primeira parte são os elementos da categoria onde, e, ou, x, ou igual a menos y, que isto é sumo a z, e é uma segunda parte. Quando faço para o k0, obtenho que é z sumo a zeta com zeta, k. Então, claro, para a parte do k1, como esse é zero, então, estes conjuntos são zero. Então, tenho que, aqui a categoria de torcida, para o produto de s1 com s2, o k0 é zeta, e o k1 é zeta mais zeta k. Então, claro, destacando que estes torcimentos não são todos os torcimentos que se podem ter normalmente, são os torcimentos que estão escritos como esse produto, que são os torcimentos bastante particulares. Ok, outro exemplo que tenho para este é quando a variedade do toro, porque este exemplo é diferente, porque neste exemplo, se tenho um k1 para calcular a categoria do toro, uso a fórmula de Cunnet que falei para voces antes, então, olhem que a categoria de um produto de s1 com s1, se escreve como um produto graduado das categorias. Então, olhem que aqui a suma das componentes, a suma dos graus, da zero. 1, 1, 0 e 0, 0. E aqui, neste, dá 1. Não entro muito em detalhes nesta, mas, para que é importante isto? Porque isto também me ajuda a definir como vai ser o produto do k1, quando o k0, porque é preciso para... para conseguir estes conjuntos. Por exemplo, olhem aqui com o k1, ou seja, se este fosse um elemento do k1, este produto é um produto entre um elemento do k1 ou k0. A diferença do anterior, que eu poderia facilmente multiplicar entre elementos do k0, tinha uma descrição. Normalmente, quando você tem um espaço que não tem essa descrição, tem que encontrar a estrutura do Neo e poder fazer isso. esta estrutura do Neo e encontrei a partir da estrutura do Neo de S2 usando esta secuencia. Resultou esta estrutura do Neo, este Neo. E fazendo dois produtos e esta parte de aqui, o que eu tenho é que a categoria de este espaço de produto é Z mais Z mais Z, no caso 0, e Z mais Z mais Z mais ZK, no caso 1. Destaco outra vez que estes torcimentos são somente dois torcimentos de esse tipo que eu tenho. Ok, então agora vou fazer uma introdução bastante rápida. Agora, somente vou usar o que preciso para mostrar os cálculos de secuencias espectrais. E com isso vamos finalizar. Então, primeiro, para definir, para ter uma noção de que é uma sequência espectrais, é a definição de um módulo bígraduado diferencial. Um módulo bígraduado diferencial é uma coleção de R módulos, de esta forma, que eu vou indexar por PQ. Onde PQ são enteros. Como é diferencial, ele tem associado um diferencial, e esse diferencial normalmente vai ter o grado total 1. O grado total é a suma, como é bígraduado, é a suma dos dois grados. E, pois, que seja um diferencial, aliuraicamente, significa que D mais D, ou D composta com D, seja 0. Então, a sequência espectrais é uma coleção de esses módulos bígraduados. Então, a gente pode pensar, e vou usar essa representação, que esse módulo bígraduado seja como uma folia, uma página. onde o no eixo x estão os enteros correspondentes a P e o no eixo y estão os enteros correspondentes a P. Então, a sequência espectrais, como são uma coleção de esses módulos bígraduados diferenciales, uma coleção indexada por os naturais e os 0. Então, a gente pode pensar essa sequência espectrais como uma sequência de folias. Então, o que tem em particular essas folias? Que uma folia se pode obter a partir da anterior. Então, como se obtém, se obtém tomando a homologia da folia anterior, com um diferencial correspondente nessa folia. Então, qual é o objetivo normalmente? O objetivo normalmente é encontrar onde colapsa essa sequência espectral. Então, a outra coisa importante é que esta definição de sequência espectral diz como se consiga uma página a partir da anterior, mas não diz nada de como ter os diferenciais, e normalmente a parte complicada é ter os diferenciais. Então, quando a gente tem diferenciado que é 0, pois ao tomar a homologia, a página posterior vai ficar exatamente igual à página anterior. Então, na prática, o que se usa é que, precisamente, depois do certo natural N, todos os diferenciais seriam 0 para que a sequência espectral colapsam. Então, quando colapsa, podemos relacionar, como isso vai ao infinito, que essa página onde colapsou, todo de para adelante vai ser igual, então, essa será como nossa página infinito. E infinito é como onde colapsa a página, onde colapsa essa sequência espectral. Ok. Então, por que é útil para a gente da sequência espectral? Porque podemos dizer que uma sequência espectral colapsa a uma teoria, ou comologia, em este caso. Esta é comologia singular. Então, esta colapsa, quando decimos que colapsa, colapsa quando obtenho uma filtração da comologia, essa filtração deve ser finita, ou primeiro, a primeira parte da filtração é igual ao grupo de comunidade que estou tomando, e último, um 0. Então, por que me interessa a página onde colapsa? Porque essa página é infinito, se vê como um cociente da esta filtração, e a partir disso posso obter minha graça. Então, a sequência espectral que farei para vocês, é que vou usar a sequência espectral da raiz zero. Então, esta sequência espectral se usa quando se tem uma filtração. Então, se tem uma filtração com um espaço base conecto por caminhos e a fibra conecta. Então, qual é a vantagem de esta filtração, de esta sequência espectral? É que, como eu mostrei para vocês na definição, você pode ter uma página da sequência espectral a partir da página anterior, mas não de qual é a primeira página. Então, esta sequência espectral tem uma vantagem que você pode já ter uma definição de como são as entradas na segunda página. E as entradas são deste jeito. Por exemplo, a entrada PQ da segunda página é o grupo de comologia de grado P sobre a base com coeficientes na fibra. Então, a comologia de grado Q da fibra. Então, aqui é um pedaço ou uma parte que se tem cuidado porque esta comologia, em realidade, é uma comologia com coeficientes locais. Que implica isso? Que este é um módulo sobre a acção do grupo fundamental da base. Então, normalmente também calcular esta comologia no... em geral não é fácil. Então, mais se tem alguns casos que são especiales e se torna uma comologia normal. Como por exemplo, quando o grupo fundamental da base que se torna a acção do grupo de comologia de grado PQ da fibra. Então, em este caso, esta categoria ou segunda página se torna uma comologia normal e a secuencia espectral convergente a uma comologia buscada. Mas, em este caso, como estamos procurando cada teoria, também esta secuencia se pode usar para teorias comologicas generalizadas. Então, em caso, que o espaço base seja um CW complexo finito dimensional. Então, em este caso, a segunda página é de um jeito também da comologia, mais os coeficientes que estão tomados em grupo, em grado Q de essa comologia generalizada. Em nosso caso, a base da categoria. E também, uma forma particular de calcular é com a sequência espectral da teoria-Hilson-Bruch, que, neste caso, ele toma um espaço total igual ao espaço base e toma a identidade, obtendo assim que a fibra é um ponto. Então, como na página 2 os coeficientes estão em uma fibra, então, a buscar a fibra um ponto fica tudo mais fácil. Então, aqui vou fazer um cálculo para a categoria de torcida de S3. Então, que já calculamos anteriormente, agora vamos ver como se calcula com a sequência espectral. Então, a página 2, vai ser deste jeito. Então, reemplazo, segundo esta fórmula. Então, aí, é sencillo. Então, a questão aqui é que eu conheço já a categoria do ponto. Sei que a categoria do ponto, em os graus impares fica 0. Então, sei que todos os grupos de comologia vão ser 0, em este caso. Todas as filas que são impares vão ser 0. Agora, outra coisa que conheço é que a categoria do ponto, é Z. Então, sei que os coeficientes vão ficar com Z. Agora, outra coisa aqui que é importante é que esta comologia, já é uma comologia norma. Por que? Porque o grupo fundamental da base de S3 vai atuar na categoria do ponto. Mas como vai figurar um ponto, então, a opção vai ser trivial. Então, fica a comologia norma. E, então, eu sei qual é a comologia de S3. Então, sei que Z no grau 0, Z no grau 3 e em todo Z no grau 0. Então, essa página 2 fica deste jeito. Agora vamos com o diferencial. Então, eu não falei muito agora dos diferenciais, mas os diferenciais em cada página tem grau total 1, mas cada grau, como eu digo, em cada parte, cada componente do grau, ele é diferente. Então, por exemplo, na página 2 vai do pq ao elemento p mais 2 que é menos 1. Ou seja, que vai 2 hacia a direita e 1 hacia baixo. Então, nesse caso, a gente sempre olha que 1 hacia baixo, sempre vai ser o diferencial vai ser 0. Ou seja, que a página 2 é igual a página 3. Agora, o diferencial 3 iria 3 hacia a direita e 2 hacia baixo. Mas no diferencial 3, a gente vê que, por exemplo, a cada 1, 2, 3, baixo a 2. Então, aqui não é nulo, acaba de Z a Z. Bom, poderia ser nulo, mas, nesse caso, ao menos, pode ser nulo. Então, o diferencial 3 está calculado em um artigo de artigo de artigo. E, mais adiante, eu vou ver mais em detalhe. Mas aqui é o produto cap do torcimento com a classe de cumulogia que eu estou tomando de partida. Então, eu sei que os torcimentos são classe de H3, de S3, de Z. Então, vou pegar um de esses torcimentos, um entero ou non nulo, nesse caso. E então, este morfismo fica deste jeito. Então, aqui, o que estou tomando? Então, o D3 é uma inclusão de aqui a aqui com produtos de S3 entero cap. Então, é uma injeção. Então, quando eu faço a homologia para passar a página seguinte, a página 4, fica deste jeito. E, já, com esta parte eu sei que já a página aí colapsa, a secuencia espectral colapsa, porque os diferenciais todos. 4 hacia a direita, 3 hacia abaixo, todos vão ser 0. Então, essa mesma página infinita, e com isto já posso construir ou calcular. Em certo jeito vou acercarme muito ao cálculo da categoria. Então, vou usar a definição de convergencia que a página infinita está determinada por essa filtración. que eu escolho para a categoria, que estou usando neste caso, para a categoria cumulógica, que neste caso é a categoria. Então, olhem que aqui o grado da categoria é a suma do grado total do elemento. Então, por exemplo, quando vou calcular a categoria do grado 0, então tenho que olhar todos os elementos da página infinita que tenham grado total 0. Então, por exemplo, fica toda esta anti-diagonal, mais todas estas anti-diagonal son 0. Então, todas estas filtraciones van a ser cocientes de 0, cocientes de 0. Para vou calcular a categoria do grado 1, então fica todas as entradas da esta página infinita que é o grado total 1. Então fica toda esta anti-diagonal, que neste caso é ZK. Então, todas as entradas são 0, excepto esta entrada com P igual a 3. Então fica igual a K. E poderia profundizar um pouco mais nesta parte, mais. Não vou fazer porque acho que já estou com um pouco passado tempo. E então já com isto obtenho que o K0 é 0, porque todas essas anti-diagonal são 0. E o K1 é ZK, porque justo há uma entrada com esta. Mas quando há mais entradas, pode ficar em termos de grupos de extensão, ou seja, com a categoria inmersa em uma sequência exata. E por último, vou finalizar com duas proposições de como calcular a categoria torcida de três variáveis, tanto orientáveis como inorientáveis. E várias, três variáveis compactas. Toda a fórmula que fica para a categoria, por exemplo, aqui tenho o K1, em termos de grupo de extensão, e o K0 se eu tenho directamente. Sempre tenho esta fórmula fica em termos de grupos de cumologia. Algumas vezes parece sencillo assim, mas algumas vezes é complicado calcular o grupo de cumologia para certas, três variáveis em todo o que tenho que fazer outra sequência espectral para calcular, precisamente, somente os grupos de cumologia. Então, acho que cada prova é bastante similar a o que fiz agora do cálculo do DS3, tem fase folia 2, cada folia 2 ou página 2 fica igual a página 3. Estas são as entradas. Então, o diferenciado, como falei para vocês, está calculado na tia, onde o diferencial de grau 3 é a operação de string row menos o produto por pelo torcimento. Então, neste caso, neste caso, em particular, pelo grau, esta operação de string row fica nula. Então fica o mesmo jeito que tivemos no caso S3. Esta é a página 4, vai ser a página infinito. E as antidiagonais, se eu sei olhando, n0 só temos ou agadois. E ou num, temos ou agadois. E temos ou zn. Então, isso fica em termos de uma sequência exacta curta. E para o caso não orientável, se obtém esta fórmula, para o K0 ou K1. Em este caso, notemos como termos de sequência exacta, porque, probablemente, o termo zeta, quando tivemos a sequência exacta final, o termo zeta ficou, em parte de um cociente da sequência exacta longa, e este é livre. O termo zeta, o termo zeta, o termo zeta. Qual é a diferença deste cálculo com o anterior? Que para este cálculo, tenho que encontrar os torcimentos para esta variedade, esta variedade não orientável. Então, para encontrar isto, vou usar o termo de dualidade de Poncaret para o caso não orientável. Eu sei que os grupos de comodologia, neste caso, são coeficientes locais. Então, o H3, o H3, o H0, com coeficientes locais. E eu sei que o H0, com entrada, em esta particular, são as co-invariantes da acção de um grupo fundamental. da base sobre este módulo que está tendo ali como coeficiente, que neste caso é zeta. Então, a definição de dois co-invariantes fica assim. Então, os torcimentos, neste caso, são zeta 2. Obviamente, um torcimento é nulo, outro torcimento é nulo. Então, vou fazer a sequência espectacular com um torcimento que não seja nulo. Então, igual. A página 2 fica igual a página 3. Mais, já em esta parte, o H3, são zeta 2. A diferenciada mesma. Mas, neste caso, quando faço a homologia para passar da página 3 a página 4, pois, claramente, o coeficiente, o kernel de esse diferencial que vai de zeta ao zeta 2, tem um kernel distinto de 0, que não tínhamos no caso anterior. Então, fica de kernel zeta 2, zeta. Mais, este, o isomorfo a zeta. Então, vou ficar deste jeito. E assim, obtenho, com as antidiagonais, o cálculo de K0 ou K1 torcido. Ok, acho que isso é tudo. As referências bibliográficas são os artigos clásicos de artigo de categoria torcida. Também tem um artigo onde se tem uma fórmula de Kuhnert, não somente para um caso particular onde essa categoria era livre, mas também um caso maior. E esta referência do artigo de H3, onde está como mais completo a parte do teorema que mostrar para vozes. E os clássicos, sempre útiles, livros digitais de Hatcher. E aí tomei, por exemplo, um livro de secuencias espectrales, onde está particular a secuencia espectral de série que usamos para o nosso caso. E aí tomei. Muito obrigado. Disculpen que eu fui em português. E aí tomei.